A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha Carolina, festinha! festinha! Não, não queres fazer festinha Queres ir ver o rinoceronte? Dá a mão, faz Queres a virar? Ei... O rinoceronte é enorme Espera aí que vem cá A CIDADE NO BRASIL Um, e a Rádio A CIDADE NO BRASIL O CAID E refrigerante Obrigado.